A Initiative Explorer é um programa de aceleração de ideias de negócio que já vai na sua nona edição em Espanha, foi lançado o ano passado na Argentina e é agora promovido pela primeira vez em Portugal, aqui na Universidade de Coimbra e no fundo é um programa de 5 meses para aceleração de ideias de negócio através de formação presencial e online, através de um conjunto de tutorias dada por mentores, experientes e profissionais em desenvolvimento de modelos de negócio ou com experiência empresarial e também aproveitando toda uma comunidade espalhada por 52 centros Explorer, cheia de empreendedores que podem partilhar entre eles experiências e como estão a resolver os seus problemas em relação ao desenvolvimento das suas ideias de negócio. Esta parceria é mais uma parceria, mais uma iniciativa que fazemos ao abrigo da nossa colaboração regular com a Universidade de Coimbra. Esta em particular é o aprofundar do desenvolvimento das capacidades empreendedoras dos estudantes e vamos fazer isto com uma fórmula de sucesso que já temos testado noutros países e trazemos para ser a pioneira aqui em Portugal e desafiámos a Universidade de Coimbra que abraçou com enorme entusiasmo este projeto. O programa Explorer é uma iniciativa que veio para ficar e, portanto, pelo menos nos próximos três anos já está previsto executarmos o programa Explorer aqui na Universidade de Coimbra. É muito provável que no próximo ano esta iniciativa piloto em Portugal aqui na Universidade seja replicada noutras entidades de ensino superior a nível nacional e, portanto, é um projeto que veio para ficar e para se expandir a nível nacional. Obrigado. 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 Obrigado.